Olá tudo bem? Eu sou o Fernando e você está no Aconteceu, Ventos Onda deixou a Argentina em alerta vermelho. Vento seco e quente e intenso castigou o oeste argentino no dia 27 de maio de 2021. Alerta vermelho por Ventos Onda na Argentina, onde a ventania seca e quente de oeste costuma trazer queda de árvores, destelhamentos e incêndios. Alerta vermelho por Ventos Onda na Argentina. O Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, SMN, emitiu um raro alerta vermelho por ocorrência de intenso vento zonda no oeste do país, válido para as províncias de Medosa e Neuquém. A advertência foi para sexta-feira, dia 27. O zonda é um vento típico do oeste argentino e se caracteriza por ser persistente e com intensas rajadas. É muito quente e extremamente seco, não raro reduzindo a umidade relativa do ar a valores. Até abaixo de 5% a 10%. O zonda descende das montanhas dos Andes e sua direção predominante é de oeste. Ocorre em regra quando há instabilidade no outro lado da cordilheira dos Andes, no lado chileno da cadeia montanhosa. Rajadas acima de 100 km por hora podem ocorrer e costumam ocorrer transtornos, como falta de luz e destelhamentos, queda de árvores, além de alto risco de incêndios. A temperatura se eleva acentuadamente, especialmente na região de Medosa. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, os ondas se produzem quando o ar úmido do Oceano Pacífico acende pela cordilheira do Andes, deixa a sua umidade no lado chileno e descende no lado argentino com ar muito seco que esquenta rapidamente à medida que descende no setor argentino da cadeia montanhosa. O SMN enfatiza que pode ocorrer em qualquer época do ano, mas é mais recorrente entre os meses de maio e agosto. Ainda segundo o órgão meteorológico argentino, é mais comum se dar em horas da tarde que em outros momentos do dia. Às vezes não alcança a superfície e se denomina desorda de altura. Fenômeno semelhante ocorre em outras partes do mundo com cadeias montanhosas com diferentes nomes. São os casos do Chinook nos Estados Unidos e no Canadá, foi nos Alpes Europeus, Canterbury na Nova Zelândia e Vendbergue na África do Sul. Mas será que esse fenômeno traz algum impactudo na saúde das pessoas? Sim traz segundo o SMN, o vento zonda tem efeitos no ser humano e que são estudos pela chamada biometeorologia. O vento muito seco e quente, diz o órgão, pode trazer alteração do ritmo cardíaco, irritabilidade, angústia e depressão, o que já foi documentado em diversos estudos em diferentes partes do mundo. Ademais, existem estudos que apontam o aumento das ocorrências de acidente de trânsito, mortes por enfarte e atos e violência e criminosos. Na Europa, a legislação até considera a ocorrência do vento foe em quando do julgamento de delitos cometidos sob a sua incidência. Mas no Brasil, também ocorreu um fenômeno muito semelhante ao zonda argentino, o fenômeno ocorreu no Rio Grande do Sul. O meteorologista da Metsul Luiz Fernando Nashtigal explica que o processo físico que leva ao vento no oeste argentino é conhecido como aquecimento adiabático em que o ar ao descender a montanha com forte vento se comprime e aquece, trazendo calor. É o mesmo processo que traz calor durante a noite e em madrugada com rajadas de vento norte em Santa Maria e nos vales do Rio Grande do Sul quando há uma corrente de jato em baixos níveis, precedendo uma frente fria ou acompanhando a formação de um ciclone, destaca Nashtigal. O vento zonda na Argentina nesta sexta está associado a um quadro sinótico de maior escala que vai mexer com o tempo no cone sul da América e que, no caso do Rio Grande do Sul, primeiro vai trazer chuva e temporais para na sequência ingressar uma massa de ar frio no fim de semana. Esse foi mais um vídeo do Aconteceu, obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.